Esse é o Capso e nós vamos falar sobre a ação da Polícia Federal contra o senador Marcos Duval, que aconteceu ontem e marcou uma grande mudança. Finalmente o Alexandre de Moraes perdeu o medo de sacanear o Senado brasileiro. A Câmara já tinha sacaneado há muito tempo, deputado virou lixo, agora parece que senador também. E o Senado, como é a única casa que pode parar os ministros do STF e já abaixou a cabeça dessa vez, pelo visto não vai ter mudança tão cedo nesse front. Vamos entender isso daqui, por que ele está sendo investigado e o que muda com essa busca e apreensão na casa dele. Essa notícia foi sugerida por Pipipi Popopó, Campanha para o Peter Cortar a Barba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, aconteceu ontem uma operação contra o senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval, vocês sabem, é um cara meio controverso. Eu tenho que confessar que eu tenho sentimentos dúbios em relação a ele. Algumas coisas que ele faz eu gosto bastante, outros pontos eu acho ele meio confuso. No início do ano ele acusou Bolsonaro de não sei o que lá, depois disse que ia largar a política, ia voltar para os Estados Unidos, depois voltou atrás tudo de novo, continuou senador aqui no Brasil. Enfim, eu tenho algumas dúvidas aí, mas sem dúvida alguma é um senador que tem apoiado as causas corretas. Então, por exemplo, ele está na CPMI do dia 8 de janeiro, ele tem sido uma voz incisiva pelas investigações das omissões do governo na CPMI do dia 8 de janeiro. E o que aconteceu foi exatamente isso. A Polícia Federal cumpriu na tarde da quinta-feira 15 mandados de busca e apreensão em diversos endereços ligados ao senador Marcos Duval, inclusive no Senado. E isso é uma coisa importante, por quê? Porque o Senado já houve vezes no passado em que o Senado proibiu o STF de fazer busca e apreensão de senador. porque entendia que o senador tem a imunidade parlamentar, ainda mais num caso como esse em que a acusação que pesa contra ele é alguma coisa genérica de atentar contra a ordem e coisa e tal. Aquelas acusações genéricas do Alexandre de Moraes de fake news, atos antidemocráticos, subversão da ordem, essas coisas aí. Porque a verdade é a seguinte, a gente viu, já teve, o Senado já impediu o STF de fazer busca e apreensão de senadores quando eram casos muito mais concretos de corrupção, de desvio de dinheiro e mesmo assim o Senado botou o pé e falou, não, não entra aqui sem autorização do Senado. No entanto, agora, neste momento, nós temos um Senado acovardado é quem mandou os senadores votarem no Rodrigo Pacheco, né? É isso daí. Realmente, o que está acontecendo é isso. Isso é a desmoralização do Senado, principalmente com essa busca e apreensão lá no Senado. Busca e apreensão em casa de senador é uma coisa. Busca e apreensão dentro do Senado é outra coisa totalmente diferente. O Senado tem que aprovar, tem que deixar entrar. A Polícia Federal não entra no Senado sem a aprovação da presidência do Senado. Ou seja, o Pacheco autorizou a polícia a fazer isso, né? Mais uma vez o Pacheco baixando a cabeça pro STF, né? Enfim, eles estão falando aqui sobre a investigação dele que é devido justamente àquele negócio que ele falou que o Bolsonaro tinha falado com ele sobre um golpe de Estado aí depois ele diz que isso tudo que ele falou era uma armadilha pra ele conseguir fazer o Xandão fazer não sei o que lá e que... tá confusa essa história. Até hoje eu não entendi muito bem o que aconteceu nisso daí mas de qualquer forma é um absurdo o que o Alexandre de Moraes fez de fazer essa busca e apreensão, inclusive no Senado e também determinou que as contas dele fossem todas retidas e aí que vem a grande questão aqui, né? Exatamente o que mudou nessa história? Porque essa é a grande questão, né? O Marcos Duval, de fato, no início do ano ele criticou um monte de coisa mas depois disso o Alexandre de Moraes ficou quieto, né? agora decidiu determinar essa busca e apreensão e diga-se de passagem, a Polícia Federal não pediu busca e apreensão em alguns lugares e ele determinou sem o pedido da Polícia Federal ou seja, mais uma vez um caso de decisão judicial além do pedido da parte, né? O que é um erro clássico aí, né? Em tese o juiz tem que ser inerte, ele tem que no máximo seguir o que as partes estão pedindo não dar uma coisa além do que aquela parte pediu e lembra, a Polícia Federal nesse caso, quando está fazendo uma investigação é justamente uma parte, está pedindo alguma coisa para o juiz o juiz deveria determinar no máximo aquilo que ela pediu o Alexandre de Moraes já ultrapassou esse limite há muito tempo é o que eles chamam de sentença extrapetita ou seja, além do que ultrapetita ou extrapetita além do que foi pedido enfim censuraram o Marcos Duval por que censurar o Marcos Duval? se estão investigando o caso que foi lá atrás mas aí que tá, o que aconteceu nesse meio tempo? primeiro que o Marcos Duval tá sendo muito vocal na CPMI do dia 8 de janeiro pedindo justamente a responsabilização do Lula e tá mais do que claro que tem alguma coisa estranha ali, né? já falei pra vocês sobre essa questão da CPMI do dia 8 de janeiro é um absurdo não chamarem o Flávio Dino e o Gonçalves Dias pra depor eles têm que esclarecer o que aconteceu ali, né? e devia chamar até o Lula porque a verdade é a seguinte aquela viagem do Lula pra Araraquara na véspera, decidida às pressas, na véspera tava muito estranha, esse pessoal tava sabendo que haveria o ataque dá a impressão que esse pessoal tava sabendo que haveria o ataque no Congresso e decidiu deixar o ataque acontecer e preservar o Lula, né? deu essa impressão realmente enfim, no final das contas isso que a CPMI deveria investigar e o governo tá fazendo de tudo gastou todas as suas fichas pra blindar a CPMI do dia 8 de janeiro tanto que acabou em outra CPMI dando mais vantagem na CPMI do MST tá na mão da oposição tá ficando divertida pra caramba agora parece que vai entrar a CPI da ONG das ONGs da Amazônia também vai ser divertido pra caramba nada disso o governo gosta, né? enfim, no final das contas por que calar o cara? então o que a gente tá imaginando é que essa decisão do Alexandre de Moraes veio depois dele criticar do Marcos Duval criticar algumas decisões do Alexandre de Moraes e também falar sobre impeachment de ministros do STF e também falar sobre o que ele tem falado na CPMI do dia 8 de janeiro, né? veja, ele colocar como possibilidade o impeachment de ministros do STF não é um crime afinal, isso é uma prerrogativa do Senado o Senado tem o direito de empichar ministros do STF tá lá na Constituição se vai fazer o uso disso ou não pelo visto, enquanto o Pachecão tiver sentado lá, meu amigo não vai fazer nada mas vamos ver o que vai acontecer, né? Moraes cruzou a linha do Senado e com o Pacheco lá, meu amigo vai atropelar todo mundo vai mandar o Pacheco ficar de 4 passar vaselina no cu e tudo mais e o Pacheco vai obedecer pelo visto, né? bom, tá aqui a polícia saindo com um malote do gabinete do Marcos Duval, né? apreendeu o pendrive, né? o pessoal tá brincando que o Marcos Duval gosta de pendrive e coisa e tal apreendeu as coisas lá, né? enfim não sei o que vai sair disso daqui agora tem alguns outros porém não foi só no Senado foram vários endereços do Marcos Duval na casa dele na residência oficial e mais um monte de lugar que ele tinha lá e agora uma outra coisa curiosa nessa história toda foi que o Flávio Dino comentou por alto na reunião ministerial que teve ontem que a PF faria uma nova operação olha que coisa, né? quem diria, né? se Bolsonaro falasse isso numa reunião de ministros que ele sabia que a PF tava fazendo operação olha que coisa, né? informação privilegiada tá vazando informação é, mas o Lula vocês sabem, né? o Flávio Dino e o Lula parece que tem uma carta branca do STF pra fazer esse tipo de absurdo isso sim é uma interferência na PF ele claramente tá pegando informações da PF que não deveria o Flávio Dino é o ministro da justiça mas ele não precisa saber o que a PF tá fazendo ou deixando de fazer principalmente quando é uma ação contra alguém que é em tese um opositor enfim mais coisas estranhas nisso daí é bom ver o que vai acontecer com isso daí parece que o Marcos Duval não tá tão chateado assim vai fazer uma festa falou na na Band sobre esse esse caso e coisa e tal enfim vamos ver o quão baixo o Pacheco consegue se abaixar nessa história e tá mais do que claro aqui que o Alexandre de Moraes tá agindo exatamente como os militares na ditadura de 64 né? já mencionei isso várias vezes em várias vezes desde o início eu falo isso ele usa exatamente a mesma que o Doi Code usava de abrir um processo genérico ah processo de fake news tá mas qual foi o fato quem que fez o que pra esse processo das fake news é genérico ah processo dos atos antidemocráticos mas tá que ato especificamente o que que a pessoa fez qual é o crime ali não uma coisa em aberto vamos investigar isso daí e aí esses inquéritos nunca acabam por que que não acabam? porque eles sabem que não tem nada pra acusar as pessoas ali de verdade então ficam eternamente em investigação são renovados 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 toda vida nunca vão para a fase processual nunca tem a denúncia e ao mesmo tempo ele fica usando as medidas cautelares pra punir as pessoas as medidas cautelares deveriam ser usadas exclusivamente pra garantir as investigações pra evitar que a pessoa fugisse do país ou escondesse prova alguma coisa assim não pra punir as pessoas punição em tese só no final do processo é o que tá na constituição mas na época dos militares o pessoal do Doi Code fazia exatamente isso e ficava botando prisão cautelar e investigação bloqueio de dinheiro um monte de coisa pra punir as pessoas antes mesmo de julgar as pessoas de fato pelo que tava acusando elas que é uma coisa totalmente aberta o Alexandre de Moraes tá fazendo exatamente isso tá fazendo isso com o Marcos Duval tá fazendo isso com o Monarca e com várias outras pessoas por aí perseguindo de forma aberta isso daí aí você fala assim caramba que absurdo ele tá agindo fora da lei tá usando a força pra isso é exatamente e ele não tá percebendo que a solução que ele tá dando é a mesma solução que os militares deram no passado e que é justamente tentar usar a força pra segurar pra segurar a situação pra resolver a situação isso nunca resolve o problema que ele tá tendo agora é o mesmo problema que os militares tiveram os militares começaram com um golpezinho básico não era uma ditadura né eles deram o golpe ali tiraram o Jango botaram um um presidente militar e iam convocar eleições e coisa e tal mas o que começa a acontecer quando você começa a usar a força ao invés de tentar convencer as pessoas as pessoas percebem que você tá errado que você tá usando a força é o que tá acontecendo com o Alexandre de Moraes o Alexandre de Moraes tá assim achando que ele tá certo ele acha que ele tá não salvando a democracia mandando o devido processo legal pras cucunhas porque tem que salvar a democracia ele não percebe que o que ele tá fazendo é agindo como um ditador e no final das contas as pessoas percebem isso e aí qual que é o ciclo de retroalimentação que começa a acontecer você usou uma forcinha aqui aí as pessoas percebendo que isso tá errado começam a te criticar mais por isso aí você acha que você tem que usar mais força porque você usou força antes tem que usar mais força agora então você bota mais força bota mais violência bota mais coisa foi o que aconteceu com a ditadura militar brasileira foi piorando 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 até que teve o AI-5 que teve o fim do habeas corpus e coisa e tal o Alexandre de Moraes tá fazendo basicamente a mesma coisa começou lá em 2019 com o pessoal criticando o STF ah não inquérito das fake news e aí foi ficando cada vez mais evidente que o STF tá desrespeitando a constituição tá fazendo um negócio que não obedece o devido processo legal tá prendendo gente inocente e isso só aumenta essa revolta da população contra o STF e faz ele cada vez ser mais violento olha a questão do monarque proibiu o monarque calou o monarque censurou a internet agora um senador também e olha só não vai parar por aqui não tá isso vai continuar vai ter cada vez mais gente coisa e tal o problema é que isso pode resolver a coisa no curto prazo no longo prazo não resolve não no longo prazo isso vira realmente a força que vai trazer a direita de volta ao Brasil quem vai enterrar o Alexandre de Moraes vai ser justamente essas pessoas que estão sendo criticadas por ele agora que estão sendo injustiçadas por ele agora enfim é o que eu falo o que resolve uma sociedade é argumento é conversa não é força força ao contrário da impressão de que resolve as coisas não resolve coisa nenhuma obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 1,99